Olá, bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Vulange e hoje eu separei duas dicas para os contistas aí algumas coisas a se pensar para escrever contos mais ricos, mais profundos lembrando que nada do que eu falar são regras ou são coisas que garantidamente vão deixar os seus contos mais interessantes mas vão trazer mais probabilidade de deixar interessantes, né? são coisas que eu fui aprendendo na teoria, na leitura e na própria prática de escrever contos e se você gosta de vídeos assim, já deixa seu like para ajudar o vídeo a subir aqui no YouTube a primeira dica para melhorar seus contos é ir direto ao ponto, sem enrolação, sem grandes introduções o conto, além de ser uma narrativa mais curta, ele também é caracterizado por se concentrar em só um conflito ou seja, você não tem aquele monte de conflitos secundários como a gente tem num romance, por exemplo que é um romance não como história romântica, mas como uma narrativa longa isso faz com que no conto você tenha menos espaço, ou seja, você não vai poder botar tantos personagens senão vai ficar uma coisa muito saturada para uma narrativa tão curta você também não tem tanto espaço assim para apresentar e desenvolver esses personagens nem apresentar e desenvolver os acontecimentos então você tem que fazer tudo isso de um jeito mais rápido, mais dinâmico por isso que é bom você ir direto ao ponto você evitar qualquer trecho que possa ser cortado ou resumido o Julio Cortázar, que foi um escritor argentino super reconhecido pelos contos que ele escreveu, principalmente considerado aí um dos maiores contistas do mundo ele tem um ensaio chamado Alguns Aspectos do Conto, que está nesse livro aqui esse livro, Valice de Cronópolis, é uma coletânea de ensaios do Cortázar eu destaquei um trecho desse ensaio, Alguns Aspectos do Conto para exemplificar, né, para ilustrar isso que eu estou falando com vocês lembrando que todos os livros que eu citar ao longo desse vídeo vão estar linkados aqui na descrição para você conhecer mais um escritor argentino muito amigo do boxe dizia-me que nesse combate que se trava entre um texto apaixonante e o leitor o romance ganha sempre por pontos enquanto que o conto deve ganhar por nocaute é verdade na medida em que o romance acumula progressivamente seus efeitos no leitor enquanto que um bom conto é incisivo, mordente, sem trégua desde as primeiras frases tomem os senhores qualquer grande conto que seja de sua preferência e analisem a primeira página surpreender-me ia se encontrassem elementos gratuitos, meramente decorativos o contista sabe que não pode proceder acumulativamente que não tem o tempo por aliado seu único recurso é trabalhar em profundidade além de ilustrar o que eu estava falando ele também sugere aqui que a gente pegue um grande conto e analise a primeira página, então vamos fazer isso e como exemplo eu escolhi o conto Teoria do Medalhão do Machado de Assis que eu tenho nesse livro aqui 11 Outros, que é um livro de contos da tag Experiências Literárias Diálogo Estás com sono? Não, senhor Nem eu Conversemos um pouco Abre a janela Que horas são? 11 Saiu o último convívio do nosso modesto jantar Com que, meu Peralta Chegaste aos teus 21 anos Há 21 anos, no dia 5 de agosto de 1854 Vinhas tu, a luz, um pirralho de nada E estáis homem, longos bigodes, alguns namoros Papai Não te ponhas com denguices E falemos como dois amigos sérios E depois disso a fala do pai vai continuando Depois tem a fala do filho O texto todo é feito nesse diálogo entre o pai e o filho E o interessante é que antes de começar o diálogo A única contextualização que tem é a palavra diálogo É só depois que as coisas já começaram Que você vai descobrir que é um pai conversando com um filho Que é aniversário de 21 anos do filho E até a época em que se passa a história Todas essas informações estão vindo enquanto o diálogo se desenrola Porque o importante aqui nesse conto é o diálogo E por isso que o Machado de Assis não colocou umas contextualizações antes Ele foi direto ao ponto, a coisa importante do conto dele que era o diálogo Então pra fechar essa dica 1 Ir direto ao ponto é um jeito de você conseguir esse efeito de nocaute que o Cortázar fala E agora a segunda dica também acaba se encaixando na primeira Porque na verdade a primeira dica é a coisa mais, na minha opinião, mais essencial do conto Mas a segunda dica é mais focada na área dos personagens, né? Tem a ver com a apresentação do personagem E a dica é não interrompa o conto, não interrompa a história Pra dizer coisas sobre o personagem Mas sim mostre essas coisas nas ações do personagem, nas falas De um modo fluido entrelaçado com o enredo Ou seja, ache situações em que a apresentação do personagem Seja um jeito de levar o seu conto adiante E não de interromper a progressão do seu conto Em primeiro lugar, isso significa que você não precisa apresentar tudo sobre o personagem de uma vez só Tipo naqueles filmes que tá lá acontecendo a coisa Aí congela, aí a câmera dá um zoom no personagem e fala assim Esse é fulano, ele é isso, isso e isso Sabe? Você não precisa congelar a câmera no personagem E explicar quem é esse cara e por que ele tá na história Em segundo lugar, essa coisa de apresentar o personagem de um jeito que faça o conto e seguir adiante Significa que é mais vantajoso você evitar jogar um monte de adjetivo Pra caracterizar o personagem, né? Pra dizer a personalidade dele Ou pra dizer como ele tá se sentindo Ou seja, existem jeitos muito melhores de você dizer De você mostrar, né? Que o personagem é vingativo Do que escrevendo fulano era vingativo Até porque o personagem nunca é uma coisa só Ele nunca é só vingativo Ele pode ser vingativo, mas de um jeito mais assim do que assado E etc Ele nunca vai ser uma coisa só E quando você tenta retratar o que o personagem é Ou como ele tá se sentindo Só com adjetivos Você muitas vezes cai em situações em que o leitor não vai entender de fato Tão bem quanto entenderia se você tentasse mostrar isso de um outro jeito Que eu já vou exemplificar aqui, né? O conto que eu vou usar como exemplo é o Barril de Amontilado do Edgar Allan Poe Pra mostrar como esse tipo de narração Esse tipo de apresentação do personagem Se entrelaça com outros elementos da história Pra não dar aquela sensação de interrupção Mas sim uma sensação de fluidez De dinamismo Uma sensação importante pro efeito que um bom conto tenta passar Então esse conto, Barril de Amontilado Eu tenho dois livros em que ele aparece Que são Histórias Extraordinárias e Contos de Imaginação e Mistério As mil injustiças de Fortunato Suportei o melhor que pude Mas quando ele se aventurou ao insulto Jurei vingança Os senhores que tão bem conhecem a natureza de minha alma Não irão supor, entretanto, que dei vazão a alguma ameaça No fim, eu teria minha vingança Quanto a isso, decididamente nenhuma dúvida Mas o próprio caráter decidido da resolução Obstava a ideia de risco Eu devia não apenas punir Mas também punir com impunidade Um agravo permanece sem ser reparado Quando a desforra recai sob o autor da reparação Permanece igualmente não reparado Quando aquele que se vinga fracassa Em se fazer ver como tal Ao que cometeu o agravo Esse é o primeiro parágrafo do conto A gente vê que é uma narração em primeira pessoa Então o próprio protagonista é quem está narrando a história E aqui o autor apresenta características importantes Desse personagem narrador E também do Fortunato Que é o outro personagem que a gente vê nessa narraçãozinha Desse primeiro parágrafo A gente sabe que o Fortunato cometia injustiças com o protagonista E depois ele ofendeu, insultou o protagonista A gente não sabe o motivo pelo qual o Fortunato fez isso Porque o protagonista narrador não conta pra gente E o próprio fato dele não contar Já diz muito sobre esse cara, esse protagonista Ele é um cara vingativo que tenta justificar essa vingança dele pela racionalidade É um olhar mais racional do que sentimental sobre o ato de vingança E além de ser racional e frio Ele é um cara metódico Ele não ameaçou o Fortunato Mas sim quis planejar uma vingança Que não só punisse o Fortunato Mas fizesse com que ele, o protagonista, o autor da vingança Saísse impune E também ele quer um jeito que o Fortunato saiba que foi ele o autor da vingança Então tem que ser um plano mirabolante Então em um parágrafo só A gente já consegue ver várias características da personalidade do protagonista E também o parágrafo serve pra contar a história O autor aqui tá entregando o que vai ser esse conto É uma história de vingança O autor da vingança é esse O que vai sofrer a vingança é esse O motivo é X E o ato de vingança vai ser criminoso e bem planejado Então aqui o leitor já consegue saber o que esperar dessa história E também já consegue ver o tom mais ou menos da história A partir da narração desse protagonista Por isso eu acho que esse conto é um ótimo exemplo De como você pode apresentar o personagem De um modo entrelaçado com a história Essas duas dicas Se você souber aplicar já vai fazer uma diferença enorme nos seus contos E o jeito de pegar a prática disso É escrevendo muitos contos Lendo muitos contos E estudando a composição de contos Sobre essa parte de estudar Eu vou falar aqui com vocês de um curso que eu fiz Chamado Como Escrever Contos Do site Rudga Cursos para Escritores Que é um site feito pelo Vilton Reis O Vilton que é escritor Que é editor da Editora Knockout E do portal Amoliteratus Ele me convidou pra fazer esse curso E se eu gostasse pra eu me afiliar E divulgar aqui pra vocês E eu gostei bastante do curso Ele aborda algumas teorias do conto E dá dicas práticas baseadas nessas teorias Então é um curso que serve tanto pra contistas iniciantes Quanto pros contistas mais experientes Que querem ter um olhar mais aprofundado sobre a composição de contos São quatro módulos Cada um focado em algum dos aspectos que faz um bom conto Eu vou deixar aí na tela pra vocês verem melhor Do que trata cada módulo do curso E quais autores que vão ser os principais autores abordados nesse módulo Então aqui na descrição eu vou colocar o link desse curso de contos E o link da Rusga E lá você vai poder ter mais informações também Se você gostou do vídeo, deixa seu like Se inscreve no canal Se o vídeo te ajudou, compartilha E também se você quiser ler meus contos Tem link aqui na descrição do meu Watchpad Lá tem vários contos Inclusive meu conto Filho Vivo Ele entrou nos destaques do Watchpad Eu fiquei muito feliz com isso Então se vocês quiserem conferir É só ir lá no meu Watchpad E até a próxima E até a próxima